Já está valendo desde 1º de janeiro a nova classificação da Organização Mundial da Saúde para Síndrome de Burnout. Definida como transtorno de ansiedade ligado ao trabalho, a síndrome agora é considerada pela OMS uma doença ocupacional. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o Dr. Alexandre Bess. Ele é psicólogo e especialista em saúde mental. Dr. Alexandre, muito bom dia. Bom dia, Adriano. É um prazer que está participando aqui no seu programa. A todos vocês aí da Rádio Senado, a todas as pessoas que estão nos escutando. Que tenha um ótimo dia. Obrigado, Dr. Alexandre. Dr. Alexandre, antes a síndrome de Burnout era classificada como um problema da saúde mental. O que muda com essa nova classificação da OMS? Bom, essa classificação foi feita para pontuar mais especificamente esse transtorno, porque a síndrome de Burnout é um tipo de um estresse, mas ela é um estresse profissional. Então, ela está ligada à ocupação. Justamente por isso que ela hoje começou a ser entendida como uma questão ocupacional. Ela continua tendo as conotações mentais, mas é importante a gente ressaltar, Adriano, que você não tem a síndrome de Burnout fora do ambiente profissional. Isso é muito importante. Então, é uma ansiedade, é um estresse, mas são de conotações profissionais. Por isso que ela foi abendo ali a nomenclatura ocupacional. Agora, o que a pessoa sente, Dr. Alexandre, quando está com o quadro de Burnout? Porque o senhor falou, só um detalhe, o senhor falou de ansiedade, que é ligada ao local de trabalho, ao ambiente de trabalho, mas como diferenciar de uma crise de ansiedade, entre aspas, muito entre aspas, normal, ou uma depressão? Bom, a síndrome de Burnout, quando a gente fala em depressão, é importante, Adriano, a gente mencionar que a depressão, ela é uma sintomatologia completamente antagônica à ansiedade, tá? Ansiedade e depressão, elas não dialogam. Você até pode ter um transtorno misto de ansiedade e depressão, mas cada uma tem as suas especificações. A depressão, ela faz com que você fique em casa recolhido, ela te tira a energia. Então, é muito difícil uma pessoa com depressão ter energia para trabalhar, ter até força para desenvolver sintomas de Burnout, enquanto que a ansiedade, ela sempre está relacionada a um tempo futuro, a um tempo do desconhecido. A ansiedade é uma condição clínica mental incurável, ela tem tratamento e tem redução de sintomatologia, mas ela não tem cura. A depressão, se for uma depressão exógena, que é uma depressão que vem de fora, está dentro, ou seja, uma depressão psicológica, ela tem cura através do tratamento. A depressão interna, que a gente chama de endógena, que é o transtorno depressivo maior, que é o máximo da depressão, é uma condição também clínica constante e recorrente, incurável e precisa de um tratamento mais profundo para que a pessoa possa não evoluir, por exemplo, com potencial suicídio. Agora, a síndrome de Burnout, ela pode acarretar várias sintomatologias em função do trabalho. A pessoa precisa estar num trabalho específico e nesse trabalho específico, ela tem que ter doses maciças de estresse provocadas por esse trabalho. Então, ela não precisa ter uma prévia condição já estabelecida no seu aparelho mental. É o trabalho que provocou essa Burnout. Então, a Burnout significa esgotamento mental. A tradução da síndrome de Burnout é o esgotamento mental. Você está queimado por dentro, psicologicamente falando, mas esse estresse, essa queimação vem do trabalho. Então, você tem que ter um desprazer muito grande nesse trabalho ou você mesmo tendo um prazer muito grande em fazer o seu trabalho. Você ali é massacrado pelo seu chefe ou massacrado por uma pressão a qual você não consegue lidar e você também pode até se auto-sabotar ao aceitar algum tipo de trabalho ou aceitar um tipo de cargo maior e você saber lá no seu aparelho inconsciente que você não poderia ter aceitado aquela tarefa ou aquele cargo porque você faltava ali um pouco de habilidade. Então, essas três são as principais conotações que levam a pessoa a ter a síndrome de Burnout e receber essa nova conotação de síndrome, uma síndrome mais, uma sintomatologia mais ocupacional. Nós estamos conversando com o doutor Alexandre Bess, que é psicólogo especialista em saúde mental. Estamos falando exatamente sobre essa nova classificação da síndrome de Burnout, que é uma síndrome ligada ao trabalho. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um transtorno de ansiedade ligado ao trabalho, mas na verdade agora com a nova classificação é uma doença ocupacional. Doutor Alexandre, como é que as empresas e como é que a Justiça do Trabalho lidam com isso, com essa síndrome de Burnout? As empresas, principalmente as maiores, reconhecem isso? Como o senhor tem observado como elas tratam esse problema? E a Justiça do Trabalho já tem tomado decisões reconhecendo essa questão da síndrome de Burnout? Bom, já vou entrar na sua pergunta, só vou complementar a anterior, no sentido de que quando você tem essa sintomatologia de Burnout e você muda, olha que interessante, que você muda de área no seu trabalho ou você muda de trabalho, a síndrome de Burnout pode desaparecer completamente. Então, ela tem um início ali profissional e havendo mudanças, ela some, diferente da ansiedade e da depressão que precisa de um trabalho específico e às vezes a síndrome de Burnout não precisa nem de um trabalho psicoterapico e nem medicamentoso, ela precisa apenas de uma mudança ou de ajuste. Agora, voltando a essa outra pergunta, antes da pandemia, já rolava há muito tempo já a síndrome de Burnout em muitos locais, né? Muitas pessoas ainda desconheciam, mas ela foi muito efetivada, infelizmente e negativamente, ela foi muito enaltecida nessa pandemia. A pandemia alterou realmente o sítio profissional de muitas pessoas e ali deu uma veemência maior à síndrome de Burnout. As empresas começaram a entender isso e começaram a perceber isso, então oferecendo tratamento psicoterapico. Dependendo da sintomatologia que a Burnout desencadeia na esfera mental das pessoas, o tratamento tem que ser psicoterapico e ou medicamentoso associado. Então, esse tratamento fora proporcionado para que a pessoa pudesse ali ter uma desenvoltura maior e principalmente dentro desse trabalho, dentro desse trabalho de psicoterapia, seja ela psicológica ou psiquiátrica, estava embutido também o reconhecimento da fonte desse estresse, né? Desse estresse ocupacional. Lembrando que isso é muito importante, o estresse, ele é uma condição mental, física, psicológica que vem sempre do meio externo para o meio interno. Então, não existe estresse do meio interno para o meio externo. O estresse, ele tem que vir imperfeivelmente do meio externo para o meio interno, que é o que a pandemia faz. A pandemia, através do seu estresse pandêmico, ela provoca ansiedade especificamente pandêmica e uma depressão também exclusivamente pandêmica, motivadas por esse estresse externo. Então, tendo esse conhecimento dentro do trabalho psicoterapico, a pessoa tenta se ajustar e tem o apoio das empresas na pandemia, porque as empresas perceberam que com esse trabalho, a produtividade da pessoa voltava a ser o que era antes desse estresse. E até, de repente, aquela pessoa, o seu funcionário, seja um CEO ou seja um pré-CEO, enfim, até para ele se recolocar, ele com ele mesmo mentalmente, para ver se esse sobrenáutico não veio ali de uma nova colocação, uma nova promoção, a qual ele ou ela não estavam ainda preparados para dialogar com essa nova posição profissional. Juridicamente falando, você teria que pegar algum advogado especialista da empresa para ver quais são as novas adequações, mas a partir do momento que as empresas têm a consciência e a condição de reconhecer isso como uma síndrome verdadeira, veja, Adriano, eu faço saúde mental há 27 anos, mais ou menos. Entrei muito cedo na faculdade e eu gosto de me titular um estudante, que é exatamente isso que eu sou, um estudante. Eu venho de uma época onde sempre houve, principalmente no Brasil, e a minha formação de atualizações são atualizações americanas, então existe uma grande diferença da psicologia e da psicoterapia norte-americana para a psicologia brasileira, principalmente na aceitação, principalmente no tratamento, enfim. Mas eu venho acompanhando uma evolução, ela ainda não é tão grande, mas é uma evolução na saúde mental no que diz respeito à aceitação de terceiros pelas pessoas que sofrem de transtornos mentais. Alguns transtornos mentais levam realmente a pessoa a óbito, outros levam a um sofrimento muito grande. Então, mas eu acho que a rejeição à saúde mental deu uma diminuída desde a década de 90. Continua muito forte ainda, tá? Continua, mas eu acho que tem muito ainda que evoluir no que tange a aceitação. Então, acho que cabe a esses advogados, quando não há aceitação, entrar com esse papel de mostrar ali que é uma condição real e não uma condição fantasiosa e real. como muitas pessoas agem. Ok, doutor Alexandre Bez, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, pela entrevista. Bom dia para o senhor, muito obrigado e até a próxima. Eu quero agradecer a todos os seus ouvintes da Rádio Senado e do pessoal da cidade. Um grande abraço, obrigado.